Você viu aquela hora que a gente comboou o Rondô? Olha mano, o Rondô foi na minha. Chega ali mano, se eu bato, se eu não batar, você não chega nem perto de fazer aquilo ali mano. Os caras quase toda hora matavam o Rondô. Quase toda hora o Sierra virava no Rondô e quase matavam. Mas tipo, o Sierra ainda bate um pouco de frente com o Manny porque ele tem full Diamond, velho. Não é cara, não é isso não, velho. O full Diamond dá muita vida. Dá defesa, dá o cara todo nessa porra. Ah, e tirou uma bota 10% dando o Frozen Skylton Warrior. Fodão. Fodão. O Boys of Monkey mandou mensagem, top play. Too much we know about batatas and admins. Uhuuu. O cara botou level 2 agora em batatinha. Yeah. Ah, aqui deu 60. Joguei uma bag inteira pro Wesley no final. Comigo deu 90. Uhuuu. Deu zone? Ah, eu não sei. Talvez algo que ele disse no chat. Aí tiltou. Pior que o cara nem sabe o que eu vou abrir. Ele vai chorar, hein. Estola, vai voltar. Se o Driozão vai chorar pra carai, filho. Falou, cara. Porque... Quanto que vale comprar um baú de... Eu quero saber o que o Driozão falou, velho. Na moral, eu pago uns 700k no máximo, velho. A gente tava com o Diaco e você tinha falado aí que tinha marado o Chuco tomado na cara dele. Não foi assim, não foi assim. Alguma coisa assim que ele falou. É, porque o Chuco não banha a gente porque ele não entende o que a gente fala. Não tem como ele ficar traduzindo tudo o que a gente fala. Aí o Bolon aí deve ter traduzido pra ele, mandado, e aí ele baneu. Nossa, mas até o Chuco tava nesse peligro aí de mais cedo, velho. O bagulho deve ter sido louco, hein, mano. Não, não. Não tava, não, velho. Ele falou, foi mais cedo que ele falou. Ele tava contra, ele tava contra o Chuco. Cara, tem que ficar telando pra ver se ninguém vai abusar de bug, tá ligado? Peraí. Peraí. Agora? O cara só levou uns com um ano e paguei ela, mas fora isso. Ah, se virou em, assim. Chamo a 13ª ex-nataria, mas vejo o caralho. Ah, se virou. Tchau, meu amor, com Deus. Cara, ele bate as faras toda hora. Tá com quantos osso aí, o Rei Marinho? Osso, sete. Tô com dezessete, tá massa. Tem que ver quantos batatos tem? Um, cinco. Tá massa. Falar com o Rondor aqui. Cara, mas para de se iludir com osso. Papo reto, mano. Não, mas o osso eu vou usar pra abrir baú. Não vou usar pra abrir, não. Tem que clicar o botão direito nisso ou é só puxar? Só puxar. Hummm. Você tá com quantos, a 80? Ou é com o caos da Rondead, é? Ou é com o caos da Rondead? É. É. Hã? É. Se alguém quiser vir matar, porque eu não tô com muita... Agora é potentes. De vontade, não. Cara, você tem 10, mano. Qual que é a... Puxa um canido no C, tem como? Você tem como perder o battle aí? Vou tentar. Ele é bem DC solo, Matheusinho, bem suado. Que é isso, cara? Aquele dia passou a fome, hein? Vou matar o level Bast. Qual que é seu nick, mano? A vez. A vez. Pera aí, deixa eu tentar perder aqui o... O peso. Puff. É o Harvest. É o Harvest. Pode vir Tá aqui, ó Olha ele aí, ó Caralho Mas Lindo, voltou ainda pra caçar Pegou a green ali em mim, ó Beleza Não, a gente tá matando ele já O Renan Slow O PT 2 lane tá toda a feca, mano Não, aquele pico, mano Placira só se a titanio belt for Dragon Ring Errum, errum Haha Ah, não Ele tá tentando Mas vai morrer Taná de destroy, né É Porra, de onde que esse desgraçado tira tanto junto, velho Eita porra, bati em primeira Sim, meu, o combo tá foda, mano De troca, molinho Ah, não Eita porra Correu Foi Cadê o cara que pegou o green? Ah, tá um bimbo aí que pegou o green Errum, errum Ele aí Vai morrer, né Caraca, mano Ele tá desfalcado de Dendê, né Morreu É Tem que começar a recrutar o Dendê Pronto Boa Solaris Tá querendo jogar Deusão E Vanille Boa Vou acompanhando vocês, pirão Eu não posso bater nesses bichos, não Não perca a mina bônus Tem o Luka e o Yussup só agora O Luka também tá parando, velho O Luka parou? É Me dá sete esferas que eu viro Dendê É isso Beleza Não tá funcionando ECOXAUSE ECOXAUSE Ó, eu vou chamar ele aqui agora Acabei de fazer uma moral Falar assim ó Ele te pare pra te matar Eu tô sufrando aqui ECOXAUSE, quer que seu Hunter sai de graça? Vou falar assim pra ele Eu sei onde é que a saída dessa aqui, viu Pra falar real Pô, bro, o que eu me trouxe aqui? Tem que ir pro sua Tem bicho pra caralho, diabo É, tem muito meu bicho aqui Tá me sentando o cacete aqui. Potatoes? Batatinha? Sai daí, olha o que a gente acompanha até a saída. Olha se tá suado, tá suado. Nesse lure aqui ele para. Ah, não pegou o Glitter não, rapaz. Certeza. Ah, toda hora o CXP... Um bicho por... Batatinha titana. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Tilt. Olha, vocês estão sem caçar até agora. Ah? Coisas lindas aparecem, vocês estão sem caçar até agora? Ah, eu peguei um level já. É isso. Tem 3 horas aqui. Cara, atrás das pausas. Ah, muito bom. Qualidade. Não, os cara, mano, a moral... Não deve ter nem mais pau já, mano. Deve ficar descabelando o dia todo pra ficar tenta ficar assim. Eu preciso ir nos Frozen fazer a minha daily, velho. Tá só na carne viva. Não, deve estar triste, velho. Situação. Quanto é o DXP dar um Metal Cooler, quer dizer? Ô... Ô, infel, tu falou que você usa Golden Ring? Não, eu preciso sempre tu arriscar. Hmm... Cristal... Não, eu estou querendo comprar o Cristal. Quanto eu uso o Golden ou o Silver. Ou o Godness. O Godness não é muita coisa, mas ajuda-se. Tem nada disso. Olha só. Olha só. Ô, louco. O cara fica só na miúda. Só na crocodilo. Só na miudinha. Só pensando na, a dívida vai que é do cara. Tem nada de fora. Desconversa essa história aí. Já deu um escapeão. Já... Não. Mas não faz falta movimento de speed não, mano? Depende da Hunt, né filha? Depende da Hunt, né? Depende da Hunt, né? Mas isso daí eu acho que eu vou pegar eventualmente treinando na torre. Mano, quando você toma a banda no chat, você toma na conta toda, né? Na conta toda. Aham. Deixa eu reportar o maluco aqui. Muda puta. Olha o que os cara manda no jogo, velho. Namorado. O que que ele mandou? Ele mandou pra mim que eu era um merda, que eu tinha a mente de macaco, todos os brasileiros eram macacos, e o brasileiro tipo do inferno. Essas caras tão tiltados, velho. Nosso país vai morrer tudo com o coronavírus. Eita! O cara acha que ele quer a China? Que porra é essa? A porra tá no jogo. Eita! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Eita! Ele ficou puto porque ele tava falando comigo e o Charlie. Aí eu peguei e não respondi ele e mandei só o Ignored. Ah, esses poloneses é uma piada, velho Acabando o mundão, que momento bom Vocês estão revelando esses itens de Gastronia hoje? Deu bastante ir Estou juntando só, mano Os T3, os T1 a gente está revelando tudo Está revelando que o T3 está juntando alguma coisa lá que eu não sei O campeão que teve o Batatas mais cedo, ele não falou Tem uma bag lá, estava no DP agora Estava na house, o Matheusinho entrou bêbado lá, mexeu em tudo na house Já está lá tudo, já na bag Sim, ele guardou uma bag, é melhor T4 Tem outra bag lá, uma bag O Cash ganhou um russo lá, horroroso, para botar na house O que é horroroso, bagou valioso Você viu lá que a gente ganhou um russo horroroso para botar na house? Que horroroso, bagou valioso Todo sujo, velho, estragado Vale mais do que dinheiro Quem que deu aquele versículo lá? Foi o Broco? Foi o Broco Ele só o T3, ele sabe onde dá para pegar isso aí, velho Eu ouvi meu nome, então, o que é? O que é isso? O que é isso? O flow Eu vou pegar uma antena antes de ir pra antes, né, pra deixar acumulando. Mano, tu não quer caçar, tipo, um pouquinho nos dino, tipo, sei lá. Porque eu vou... Daqui a pouco vai ter o torneio, né. Não sei se tá participar. Daqui a uma hora, exatamente. Tô centinho. Ah, vamos lá, Wesley. Tô centinho? Nimi também tá, hein. Tô centinho ainda. Nimi tá também, hein. Tão, man. Fiquei mais centinho agora que você falou isso daí. Fiquei com o time do nada, quer dizer, eu buguei, ó. Ai, ai, mano. Vamos lá, Wesley, aí eu te mato no meio e eu faço 3v1 em cima de você, mano. Cala a boca, homem. Eu vou te solar. Tu é a maior chapada, meu mano. Vou te falar. Caralho, quem que é esse monsterdinho aí, filho? O cara é um shapeado, filho. Qual foi, gente? Tá montado aí na ca... É um monst... Olha na cast 150, bora. Moleque, é um monst... Não, o cara tá me xingando em polonês. Tá, pô, mostrei gente xingado o mesmo, hein, viado. Mas daí falou que ele é um monstro. Olha o ombro desse cara, parece uma cebola, filho. Caralho, mano, meu, ele tá quase igual ao meu. Ai, ai, ai. Mas... Para, velho. Ai, mano. Ai, mano. Que, velho. Eu gostei. Omerite, mas... Cara, cara, é... Outishima lá em cima, né, mano? O negais, xingado. 3-1. Quais combis que eu vou usar hoje, Wesley? Eu sou bonito. Tem um shape de seu vídeo. Por que eu não vou ter autoestima lá em cima? Quais os combos que eu vou usar, Wesley? É isso aí, Wesley. Você ilude mesmo. Fala aí, filho, é dado. Não sei. Ai, mas você manda foto pra sua irmã e eu vira o seu novo cunhado. Vamos ver. Pedro é o nome dela Se foda que é um preconceito não, leque Você tem preconceito contra a gay? Não, nunca falei, só falei que o nome dela é Pedro Isso aí pega Tem aquele famoso ditado Tem no peito e cu, pode vir até com peru É isso Tem no cu e muleta, pode vir até sem buzeta É o contrário aí, leque Tem no cu e muleta, pode vir até de muleta Não, pra mim tem no cu e muleta, pode vir até sem buzeta Porra, o cara quer pegar uma manca, velho, aí não dá não E aí, filho? Tem um amigo meu que namorou com a cadeirante, o Wesley Não, não dá, neguei o mongol, tem como fazer É, mas Deus recompensou, hoje em dia ele tá pegando a mina sensacional lá Não, namorar com a cadeirante não dá, porra, tá maluco Então, só manda lá Joga lá na cama Nossa, cara Tá, tem todo o romancezinho, mas aí Pô, o que que muda? Quem precisa se mexer é mais o cara? Menor, ele vai pegar ela, não dá nem pra ela correr, né, velho Na hora do coito, você só fala assim Na hora do coito, você só fala assim Na hora do coito, você só fala assim Agora eu que posso ser a sua cadeira de roda Ela saca, né Ela não pode nem falar que não quer, que ela não consegue correr, velho Ela falou e falou assim Se eu não tá de rodar cozinha hoje, fica sem a cadeira Ela não pode ter uma frase Ela renata-se é muito maldita Ô moleque do diabo Lama que moleque do diabo É piado ou diabo? Piado ou diabo? Ah, é piado, diabo Você fala moleque do diabo também, não vê não Guri do diabo Guri do diabo Ô guri do diabo pra guri, moleque, piada e o Dreozão que tomou bobo porque chamou o polonês de macaco o cara foi calterado né mano não tem como meu deus caraca mas o bicho queria te matar ele virou pra você tomei cobal nossa eu não porque ele não teve nem reação não deu nem o que fazer errou errou e agora alec agora futeu mano o rajiterinho ta onde o rajiterinho será? deixa eu ver se ele vem sim fala com ele que ele vem te ver ele ta aqui do lado eu acho que o rondo meu deus apertei enter pra falar com ele eu revivi quando se vê no dever eu te dou dinheiro to indo agora que bagulho patético velho isso é patético cara na moral o que vocês fizeram cara? caralho eu apertei enter pra falar com o moleque velho e ai? eu não vou ficar rindo muito senão eu vou acabar rindo pro inferno ai tu puxou o comander ai tu puxou o comander não ai o boneco reviviu cara foi pro céu meu deus do céu velho sim eu escrevi de ter o nome do moleque apertei enter ta ligado? pra abrir o pra aperter o control o de ter o nome do moleque e falar com ele o boneco reviviu o batata você é ruim velho que você fez ai mano eu não fiz nada cara caralho moleque sai da pt vamo caçar batata foi a maior coisa que aconteceu com o disque velho o bicho só virou e pei o romerinho mano não mas aqui o bicho queria matar ele porque você viu ele soltou duas disques morreu no dinossauro romerinho sim pateta patético falei que de vez em quando essa porra vira não da pra fazer nada feio ah que mentira leque sai da pt ô romerinho vamo caçando batata ah não leque cac illum chapela ai estava no enero de lang tava faz mais de uma semana que eu não morro hanmei arinho pateta que morreu ah, você não viu a seda aqui vem na direita aqui mas embaixo cam em brb tu é em DP mano eu estou em DP mano botar a trade Ah não, essa não dá não. Ah sim eu não resisto. Joga aí bebê. A tática é boa do Wesley para não morrer. Entra aí. Pera aí, pera. Ah é, faz sentido essa tática aí, também achei muito boa aí, de acordo com o rapaziada é uma tática boa, boa, boa mesmo. Boa, 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 boa. Boa, boa. É isso então. Caram. Caraca, leite. No céu tem pão e morreu. Morreu. E eu tomei HS. É, não. É, mas o bicho deu duas skills, não foi uma não, filha. Batatas? Entendeu por quem te deu skill? Anda mais um né jovem? O dinossauro lá. Ele não deu só uma não meu príncipe, ele deu duas. É porque esse moleque tem mais língua. Bora, 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 bora. Ele deu duas skills. Vai ô, ô menino. Diz, cadê tu você ganha esse dinheirinho? Dinheirinho. Lengão, 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 Lengão. É a hora da foto, velho. Ah, pior que o homerense tava quase um pano né homerense. Não. Não? Eu perdi de 454 XP segundo o bagulho ali. É homerense. Com o energy points até que é de boa, cara. Sem essa porra aí, não tem até... Acho que eu vou ficar testando o comp com o primo aqui, velho. Depois eu jogo, depois do torneio. Pô, fala que o primo entra aí, velho. Ah, não, ele já foi pro céu. Você vai enrolar com o bar, é isso que zé? Ele quitou do Discord? Pra ir rapidinho. Vem que tô? Primo. Sai, it. Opa. Opa. Trezou um pouco aqui, manda lá, hein. Olha o it aí, já descansou o it. Não, acabei de terminar minha atração. Nossa. O batata vai terminar a pila e já vai vazar, né? Eu nem vou atras de comando, né? Bora, atras de destroy, bora destroy, destroy. Perde o pz aí, suas putas. Vai, velho. Você vai caçar, destroy ou... É o quê? Não, destroy ou não. Quero testar Crystal Hobart. Depois a gente pode ir dinossauro, mano. Oi, infel. Perde o pz aí, rapidão, infel. Tá perdendo. Demorou, broneck. Caralho, mano. Que bagulho foi esse? Só que os Ziders vão... Não quer taçar, mano. Pô. Não. É o que legal, porque ele vai de torneio, pô. É, broneck. Oi. Você já avisou ele que ele tomou ban? Não sei se em dois compensos. Por que que ele tomou ban? Ah. Tem dois compensos. O ADM de retardado macaco. Eu falei que foi isso, mano. Eu não ouvi, meu Deus, velho. Apesar, a gente pega o dinheiro que tá em cima de tudo, a gente clica perca isso. Vou pegar o clipe. Não tá dando, velho. Tem que ficar full, hein, fio. Tem que chegar no DP, diabo, né? Caraca, o maior drozão é um idiota, né, mano? É, e ele falou... Eu falei pra vocês o que no peligro. Ele falou que chamou o ADM de... Eu vou mandar o clipe pra vocês. Os polacos fizeram um clipe, velho. Aqui, ó. Como é que eu... Eu tava aí mais cedo cantando aí, e não bosta. Não sei o que, hein. Ué. Tá petendo moleque ou o what that? Arrubando XP aí de nós. Aqui, ó. Mandei pra vocês aí no chat. Irru, irru. Vai. Olha lá, ó. Chuco retardado macaco. Ele morreu pra mim e depois mandou isso. No final foi pra mim. Mandou no bate-papo? Mandei. Quem foi o Gustãozão que gravou? Foi o... Nossa, cara, pegaram da live do Broco, mano. Beeey, Broco é um pedido. Não, eu vou ter que pagar o Dragon Ring agora. Hello, Broco. Yo, what's up? You are hunted, Broco. Yeah. Yeah. Pay, pay Dragon Ring for brunette, mano. Hey, Broco. O Polakos take a clip from your live and banned Bruzão from... Eh... From... From... What? What happened? Uh... I don't know. He's... Como é que fala que ele ofendeu a DM? Ofendeu como? He... Ofendeu... Shukio. In front of all your public. So someone made a clip. Oh, someone... O Polakos take clip. What the fuck? Check, check, check. Can I delete? Check in channel. Test in channel. Can I delete this clip? He's already banned. He's already gone. He's already gone. I don't need. Don't need. No need, no need. No need, no need. No need, no need. No need, no need more. Just joking, just joking. Yeah, yeah, but... Not kidding, not kidding. Just making fun. Yeah, yeah, but... I know it's for joke. It's a prank, it's a prank. Yeah, yeah, but I know it's for joke, but you guys... Yeah, 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 I know it's a joke, but listen. I know every day these haters come in my chat, and they try to sabotage us. They try to, like, get us banned because they can't exp. Yeah, yeah. So they do everything to sabotage us, you know? This clip... Oh, oh, miniboss, miniboss. So this clip, they just... Yeah, they're like crybabies, you know? Every possible chance they get, they will go to the GMs, like, oh... They cheat, they cheat, look, they insult. They ban me, too, on the Discord. I can't use the Discord anymore, because they say I'm destructive. Like... Okay. I hope... I see your messages in the chat in English. Yeah. You call them rats? Yeah, vamo' lá, viu, Disky? Yeah, I was a little bit angry. A little bit. Just a little bit? Yeah. Hey, Romerinho. Hey. Hey. Hey, but listen, they were... They were spamming me for three days. Hate. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Broco, it's possible to block the clips that they made in your channel. Yeah, I will do that actually now. Can we go to a save spot or something? Sure, we'll finish the task. So, let's go to the main city and you do that. Yeah. Yeah. This Twitch is still a bit new. All the settings, it's a little bit overwhelming sometimes. Especially while gaming, you know, you want to have the stream on and then all this editing and settings is, yeah, not my best, let's say, like that. But you don't need to be right now. Relax. Yeah. You can do your desk first. But it's just frustrating, you know, they're really, like, they have no life, you know, like. Yeah. But, eh, DrewZone asked for it, you know. Yeah. Yeah. He deserve it, kind of. Yeah. 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 Like, like Info using macro, no? Info were using Chinese people to play for him. Yeah. Yeah. That is farpa, bro. Yeah, it's part of the game. You win, you lose some. Let's go to Avent. You lose some, boy. You lose some shit. Oh, you lose some shit. What about the carregador, man? What about the carregador? You... You need cap! You need cap! I'll take a, I'll take the loot out of it, though. No, 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 no. It's a job. Oh, my series! It's a game. Yeah. Oh, Diske, let's go out there, man. Let's look at the case, you're like. Well, Wesley, I'll take it up. Pore a move on his thigh legs and then. Well, that's awesome. piranha pra ficar carregando peso não. Oh, vocês foi no evento? Eu fui sim, pra armar põe. Não fui nessa porra. Segunda vez que eu não vou já, eu volto pra ir e já não vai. Ih mano, mal 4 que eu não vou pra você vente, hein mano. Muito ruimzinho você vente. Ai, isso que é onde de farmar aqui que você pega baú também, né? Bora aí. Faz assim ó, patasso. Faz assim ó. Não, não. Ih, 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 ih. Ah não, velho. Eu acho que eu vi. Eu vou contigo, Matheusinho, deixa eu acabar o evento. Ficou da sua cabeça. Que, eu não sei qual é isso assim, né? Que o último foi o que eu tinha pego e falei, ah, vou deixar pro cara ir, né? Ainda bem que eu não peguei esse, eu vou pegar o próximo. Ah, safadana. E aí Feliz, quer roubar a sua vez, velho. Ah, não tenho pai, pode pegar. Ah, então é isso, valeu Feliz. Valeu Feliz, é nóis. Eu vou pegar o DMG ali. Dá bem que eu não peguei agora pra você. Ah, não, aí os coração vai ter que fazer rotação que todo mundo quer. Ainda não. O Batata ainda já pegou três que eu vi. Eu peguei um velho. Aham. Eu peguei um velho. De três, né? Tá com o easy feliz. Quero praves, quero praves. Ah, vinte e dois. Trinta e dois. Erro, erro, erro. Erro. Era que eu vi de estroides, bora ver lá. Certo. Nossa, Matheusinha. Cliquei o combo lá, Matheusinho. O novo. Deu certo, explodiu. Jamais, explodiu o Vegeta Vegano. Mano, eu não peguei eu sei que ia entrar lá pra nada, Alec. Tá parado o bagulho. Sim. Passa pro Drillzão jogar agora. Foda-se.